E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Black Ops 3. Vamos jogar aqui um novo mapa bridge que não tinha no beta. Vamos jogar com a XR2, depois daquela gameplay épica lá de 33 barra 0, né? Vou jogar com ela de novo, para ter certeza se ela é boa, porque parece que os caras lá eram café com leite, não sei cara. Os caras praticamente ficavam parados, né? E eu matando. Cê é louco. Vamos ver se realmente ela é boa nesse mapa, que eu acho muito legal também. Os mapas do Black Ops 3, cara, tá vindo muito legal. Eles são bem construídos. Acho que a galera pensou bastante aí, tanto no pessoal de For Fun, quanto no pessoal de Competitivo. Porque tá bem legal. São várias áreas de conflito aí. E às vezes você bate em frente com o time, mas dá para você levar, porque tem várias partes aí para você se proteger. Muito legal. Eu curti pra caramba. Tô curtindo pra caramba, véi. Eu falo isso em todo vídeo, né, cara? Ali, ó. Bom que ela é de rajada, praticamente não tem recuo. Ali, tá lá em cima. Tá lá em cima. Aqui, um cara aqui, véi. Porra, pensei que eu não ia matar, cara. Pensei que eu não ia matar. Eu conheço pouco ainda o mapa. Eu sei que tem várias áreas aqui que você pode andar na parede e trocar de local. Nossa, tinha dois. Aquele local ali no meio, você consegue acessar vários outros locais. Vamos, cara, parado. Segura essa balinha. Chupa essa balinha. É muito forte, cara. XR2. Nossa. É uma arma muito forte, galera. Um rifle muito forte de rajada. Recomendo muito pra vocês. Tá na frente ou tá atrás dos caras? Tem um cara aqui? É um cara que nem me viu, véi. Cadê o cara, mano? Volta aqui. Por isso eu não gosto de atirar quando o cara tá fazendo uma curva. Porque parece que você erra todo tiro. Tem cara ali. Eu não sei se eu vou. Eu vou. Vou atrás dele. Sabia que ia aparecer alguém atrás. Sempre tem alguém atrás. Vem. Vem, corredinho. Sabia que você ia aparecer. Sabia. Matador de reis. Já tá preparado aqui minha máquina de guerra. Vamos explodir geral, meu irmão. Cadê os caras? Cadê os inimigos? Agora os caras não aparecem, né? Eu ativo minha máquina de guerra. Toma aí. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Isso que eu gosto do Black Ops 3, cara. Dá pra você dar a volta nos caras em muitos mapas. Então não dá pro cara ficar camperando num local só. Movimentação frenética a todo momento. Minha máquina de guerra vai acabar. Nossa! Eu senti que tava vindo o cara, mano. Acabou. Morre. Morre. Eita! O cara de transporte não vale. Aí é covardia. Tem cara aqui. Vai vir por baixo? Deixa eu soltar meu impact. Nossa! O cara tava aqui, mano. Eu pensei que tinham matado ele. Você é louco. Vamos lá. Estamos jogando nice. Nem morri ainda, hein? O que é isso? Lightning Strike? Acho que é. Vai um aqui. Outro aqui. Vamos jogar no meio. No meio sempre tem cara. Vai que cola, né? Ficou com medinho, entrou na casa, né? Nível 5. É um cara aqui. Hipfire dela é uma delícia, né, cara? Hipfire dela é uma delícia. Tem um cara aqui. Boa, Red. Boa. Nice. Sobrevivente, hein? Sobrevivente. Eu morri uma vez, né? Agora que eu lembrei. Eu pensei que eu não tinha morrido. Aqui sempre tem cara. Nossa, que violência, mano. Boa. Nice. Tá vendo mais? O cara lá embaixo. O alcance dela é muito bom e acabou a bala. Ferrou. Acabou a bala. Vou morrer. Essa pistola aqui eu não vou fazer nada. Cadê? Tem arma no chão, não? A mulher foi destroçada aqui, mano. Não sobrou nada da mulher. É inimigo? Cara, eu pensei que era amigo, mano. Você é louco. Preciso de arma. Não tenho arma. Só tenho essa pistola aqui. Meia boca. Eu não vou conseguir fazer nada mesmo porque eu não dou sorte com pistola. Eu sou um bosta também com a pistola. Tem um corpo aqui, ó. Pode ter arma. Uma arma aqui. Se eu matar, você é ruim. Se eu matar, você é ruim. Nossa, você é horrível. Peguei a arma no chão e matei o cara, mano. Também é a Kuda, né, cara? A Kuda é top, né? Máquina de guerra disponível. Vamos lá. Agora a gente tem uma arma. 90 balas. E a máquina de guerra. Vamos usar logo a máquina de guerra porque eu quero pegar aqui o nuclear. Vou matar muito agora, hein? Tem cara ali. Segura. Boa, Red. Nice. Tem cara embaixo. Vai morrer também. Travou. Você é louco? Por cima. Tem cara em cima também. Que isso, hein? Fazendo a festa. Tem outro aqui. Não! Eu me matei. Eu fiz o mais difícil, cara. Eu me matei. 19 barra 12. Estamos jogando nice. Eu liberei aqui o cocô de cabrito. Meu scorestreak aí. Que eu tenho disponível no momento. Vamos matar um pouquinho aqui. Boa! Nice. Também é onde o cara me matou, mano. Cê é louco. Deixa eu matar um pouquinho aqui com a arma. Depois eu solto o cocô de cabrito. E vai matando geral. Nossa. Agora quando abre a porta do death, já era. Vai death um atrás do outro, né? É uma bosta. Cê passa a partida toda sem morrer. Morreu uma. Começa a morrer 30 vezes. Ah, mano. Eu vou ter que dar a volta e pegar esses snipes. Esses snipes aí tá de sacanagem. Vamos soltar aqui logo o scorestreak. Senão vai acabar a partida. Eu não vou matar ninguém. Tem cara aqui. Tem dois. Vai no hippie. Porra, pensei que eu não ia matar. Foi assistência ainda. O cara que me salvou. Agora eu quero ver aquele sniper ficar de camper. O cocôzinho de... Ó, tem cara em cima. É inimigo. É inimigo em cima. Nem sei como que sobe lá. Fica de camper. Fica. Toma aí, Redinho, se vingando. É um cara aqui, véi. Ai, ai, ai. Toma. Porrada. Vai na porrada mesmo. Porra, pensei que é aquele inimigo. Boa. Agora o meu scorestreak aí. O cocô de cabrito vai matando todo mundo. Nossa, matou três, véi. Vamos lá. Tem uns caras aqui, ó. Que sempre tem inimigo. Nossa, eu não vi. Boa, nice. Foi linda essa. Voei. Tô falando pra vocês. Abriu a porta do Death. Fei um atrás do outro agora. Eu tava jogando e não tava morrendo. Boa, Red. Nossa, tá travando ainda. Pensei que tinha corrigido o problema do lag. Nossa, o cara desceu aqui. E explodiu no cocô de cabrito. Tem cara aqui, ó. Toma. Ô, louco. Acabou. 75 a 62. O time masculino ganhou 37 barra 6. Cara, joguei nice aí com a XR2. E aqui o Khan do Redinho, cara. Show de bola essa aqui o Khan aí. Galera, não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos aí de Black Ops 3 multiplayer pro canal. Adicione os favoritos se puder. É nós. Estamos juntos. E não esquece, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. XR2, arma top aí do BO3. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.